Preste atenção nesse vídeo do começo ao fim, se você recebeu essa mensagem do Instagram, erro, você não pode usar o Instagram porque a sua conta não seguiu as nossas diretrizes da comunidade. Resumindo aqui, se você recebeu essa mensagem, possivelmente antes disso o Instagram estava analisando o seu Instagram. Posso ser que você recebeu uma mensagem igual essa, agradecendo os fornecimentos das suas informações, como uma foto, uma selfie, um vídeo e o código, que geralmente eles pedem essas informações para analisar o perfil, se vai deixar ativado ou desativado. Olá meus queridos seguidores, eu sou André AST, é um prazer aqui estar falando com vocês, estar ajudando. Para quem não me conhece, olha meus vídeos no YouTube, eu sou recuperador de contas, trabalho com recuperação de contas do Instagram e nesse caso muita gente me procura para solucionar esse problema. Só que tem um porém galera, coloca entre aspas aí que dá para resolver em alguns casos e outros não. O que acontece? Quando você está nessa primeira análise aqui, você está vendo essa análise aqui? Quando está nessa análise ou um outro tipo de análise do Instagram, é possível reverter porque o Instagram está analisando. E se vocês consultar a minha ajuda, eu consigo entrar com o chat, com o suporte também, para estar resolvendo esse caso aí mais rápido para a sua conta não desativar. Então me chamem que meu contato está nos comentários abaixo, na telinha também pode me chamar. Porém, quando acontece da conta desativar, que nem essa, muita gente está me procurando para resolver esse caso, galera, aí já é uma regra e diretriz do próprio Instagram. E contra uma regra, não tem o que fazer. Se você infringiu uma regra do Instagram, infelizmente você perdeu o seu Instagram. Não tem o que fazer. Então, nesse caso, não tem mais como resolver essa situação. Quando está na primeira, eu consigo pegar os casos e resolver. Porém, quando chega aí, infelizmente não tem mais o que fazer. Eu vou só falar uma das regras e diretrizes principais aí do Instagram, que faz desativar ou bloquear o seu perfil. Uma delas, usar o aplicativo para ver seguidor, parar de seguir, ganhar seguidor, baixar a história. Todos esses aplicativos aí, você está indo contra as regras do Instagram. Em si, você só pode usar o Instagram. Você não pode ligar sua robicenha em lugar nenhum. Uma que você está sujeito a outras pessoas conseguirem invadir a sua conta, hackear o seu perfil. E outra que já é proibido pela plataforma aí. Então, não usem aplicativo, que senão sua conta pode ser bloqueada ou desativada. Chegando nesse ponto, não tem o que fazer. Espero ter ajudado vocês, galera. Deixe o like nesse vídeo, se inscreva. Dúvidas, deixe nos comentários. Se eu conseguir te ajudar, te informar aí, também estou deixando meu pix aí para vocês ajudar o canal. E se sua conta estiver em análise, pode me chamar no WhatsApp também, que eu vou estar conseguindo resolver o seu caso aí também. Então, me chamo lá, aguardando vocês aí. Tamo junto, até a próxima.